Se alguém tiver alguma informação do elemento, denuncie. Vem comigo que o Bruno tá me chamando. Qual que é a sua informação de agora, Bruno? Deixa eu ver lá. Sua informação de agora é de um motociclista de 49 anos de idade. Ficou bastante ferido em um acidente que aconteceu ali em Paissandu, no Jardim Itaipu. Segundo informações de testemunhas, ele caiu da moto e logo depois de cair, acabou acertando um pedaço de vidro que tinha ali próximo do local onde ele caiu. E esse vidro atingiu o pescoço dele e por isso ele ficou bastante ferido ali no local. De acordo com o pessoal do SAMU, inclusive o serviço aéreo foi chamado, foi acionado, como a gente vai vendo aí nas imagens do helicóptero também, né? Chegando ali ao local enquanto o atendimento era feito, para que ele fosse encaminhado para um hospital aqui da região, justamente por conta desse problema com o vidro que teria entrado ali no pescoço do motociclista. Sobre isso, inclusive, tem uma entrevista com o médico do SAMU que acompanhou o caso. Nós vimos muito vidro no chão, com muito sangramento, então provavelmente houve uma laceração secundária a vidro no pescoço. Chegamos lá, nós chamamos de choque classe 4, a pior classe de hemorragia que a pessoa pode apresentar. Conseguimos estancar, fazer as intervenções avançadas e trazê-lo aqui para o hospital no estado. O motociclista segue internado, o estado de saúde dele é bem grave e a gente torce pela recuperação. Tá aí, vamos rezar, né? Para que ele se recupere, mas pelo que o doutor Maurício falou, mutia muito caco, o ferimento acabou sendo muito forte também na altura do pescoço e ele perdeu muito sangue no local. Mas, se Deus quiser, vai se recuperar o helicóptero que foi utilizado para ser trazido o mais rápido possível para o hospital. Meio dia e 12 horas.